Bom, vamos fazer nesse vídeo aqui uma modelagem de um sistema que não tem amortecedor, né? Ele tem duas massas ali, estão presas aqui, enroladas numa polia, essa polia aqui a gente vai trabalhar com o momento de inércia dela. Tem uma mola aqui, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é indicar as forças que estão envolvidas aí no sistema. Então aqui eu tenho a força peso desse bloco, tá? Aqui eu vou falar que ele vai ter uma atração T1 nesse cabo. A reação aparece aqui, T1 também. Nesse outro bloco aqui eu vou ter uma atração que seria, vou chamar de T2. E aqui eu tenho a força elástica, que eu vou chamar de FE, força da mola. Então eu vou começar a análise pelo bloco 1, que seria esse cara aqui, ó. Então, no bloco 1, a gente vai ter peso pontando pra baixo, com a atração T1 pra cima. Então daqui a gente vai escrever aqui, lei de Newton, soma das forças, é massa vezes aceleração. Então vai ficar peso menos T1 igual a m vezes y dois pontos. Então eu tô partindo da ideia de que y é o deslocamento nesse sentido. Então, peso eu posso escrever com MG menos T1 é igual a MY dois pontos. Vou chamar isso aqui de equação 1. No bloco 2, bloco 2, ele tem lá, uma atração T2 e a força elástica. Então, aplicando a lei de Newton aí também, vai ficar aqui, soma das forças é massa vezes aceleração. Então, T2 menos a força elástica vai ser igual a MX dois pontos. Então, eu vou fazer aqui que T2 menos KX é igual a MX dois pontos. Então, aqui eu já trabalhei na condição do que? Desceu Y, direita, X. Então, o que descer em Y é o que vai ter deslocamento em X. Então, eu posso fazer aqui que T2 menos KY é igual a MY dois pontos. E aqui eu chamo de equação dois. Tá? Aí vamos analisar a polia. Vamos analisar a polia. Então, na polia, eu tenho lá a força T2. Aqui eu tenho a força T1. Como ela tem raio R, que é o raio dela, tanto para esse cara, quanto para esse cara aqui. Eu vou usar o teorema do momento angular. Então, o teorema do momento angular diz que soma dos momentos em relação ao centro de gravidade tem que ser igual ao momento de inércia vezes o alfa. Eu vou ter que definir quem é esse alfa aí. Então, antes de fazer isso, vamos fazer uma análise aqui, ó. Para essa polia. Vou fazer maior. Então, aqui seria o centro dela. Aqui ela tem o raio R. Eu vou abrir aqui nesse exagerando, né? É como se eu pegasse virasse isso aqui no sentido horário. Um ângulo teta, tá? Para poder dar o valor de Y. Então, com isso, a gente consegue fazer o quê? o seno de teta. A gente vai falar aqui ele vai ser Y sobre R, tá? Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de teta é Y sobre R. Quando eu falo que o ângulo teta é pequeno, então, no teta da condição ser um ângulo muito pequeno, né? O seno de teta é aproximadamente teta. Então, seno de teta ele vai ser aproximadamente teta. Então, com isso, a gente pode falar que teta vai ser Y sobre R. Derivando aqui duas vezes, porque a gente vai precisar saber a aceleração angular. Então, eu vou ficar com teta dois pontos, é igual a Y dois pontos sobre o raio. Raio é constante. Então, por que eu fiz isso? Porque isso aqui vai ser a nossa aceleração angular, o nosso alfa. Então, aqui a gente vai fazer soma dos momentos em relação ao centro de massa. Então, t1 vezes o raio t1 vezes o raio da polia menos t2 vezes o raio. Então, o que eu fiz? Se eu estou virando no sentido horário, estou adotando aqui que ele está tendo esse comportamento giro horário positivo anti-horário negativo por convenção. E aqui o momento de inércia. O momento de inércia do disco, da polia, é MR quadrado sobre 2. Aceleração angular é o teta dois pontos que a gente acabou de definir ali. Então, vai ficar t1 vezes r menos t2 vezes r é igual MR quadrado sobre 2 vezes o que a gente definiu aqui, y dois pontos sobre r. Eu posso simplificar aqui o r quadrado com esse r aqui. Do lado de cá eu posso colocar o r em evidência. Então, vai ficar t1 menos t2 é igual a m y dois pontos sobre 2. Como eu tenho um r aqui ainda, esqueci de colocar, eu vou fazer o que? Eu vou cortar esse r com esse r. Vai sobrar aqui t1 opa t1 menos t2 é igual a m y dois pontos dividido por 2. Então, aqui eu tenho uma equação 3. Daqui a pouco a gente vai continuar nessa parte aí, a partir dessa terceira equação e fazendo a solução desse sistema. nós chegamos, nós chegamos, então, em 3 equações. Então, a primeira equação nossa lá é mg menos t1 igual a m y dois pontos. Essa foi do bloco 1, lembra? Do bloco 2, a gente chegou em t2 menos k y igual a m y dois pontos. Essa foi equação 2. E a equação 3 foi t1 menos t2 igual a m y dois pontos dividido por 2. Foi a equação da polia. Então, aqui nós temos três equações que a gente vai ter que resolver e chegar no resultado. Observe que isso aqui é um sistema. Então, esse menos t1 vou cortar com esse mais t1. Esse t2 vou cortar com esse menos t2. Então, vai sobrar aqui mg menos ky é igual a m y mais m y mais m y sobre 2. m y juntando tudo aí vai ficar com mg menos ky é igual a 5 m y dois pontos sobre 2. Vamos organizar esse negócio. Então, vai ficar 5 sobre 2 m y dois pontos mais ky é igual a m g. Observe que isso aqui é uma equação diferencial não homogênea. Tá? É uma equação diferencial não homogênea porque ela não é igual a zero. então, vou dividir isso aqui tudo por 5 sobre 2 m. Tá? Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Eu vou dividir por 5 sobre 2 m. Vou entender por que que eu vou fazer isso. Então, aqui, se eu dividir por 5 sobre 2 m, vai ficar y dois pontos. aqui, inverte, vai ficar 2 quintos de k sobre m y é igual a 2 quintos m g sobre m. Vou cortar esse m com esse m. Fica y dois pontos mais 2 quintos de k sobre m y que é igual a dois quintos de g. Como eu estou interessado em determinar a frequência natural de um sistema, eu vou fazer uma comparação aqui com a parcela que está presa ao y. Então, esse cara aqui é o nosso elemento da frequência natural. Então, eu posso falar que ômega n é igual a raiz de 2 quintos de k sobre m. Essa vai ser a frequência natural do sistema. Então, lembrando que aqui, o resultado dessa equação diferencial aqui é uma equação diferencial não homogênea. Teria que fazer uma mudança de variável para poder chegar na condição de resolução. partindo da ideia de ser uma equação diferencial homogênea. Nesse caso, ela é não homogênea. Tá legal? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.